Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escrevi isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça, não faz... Mais alto! Vai, Campeão! Vai, Campeão! Vai! Vai, Campeão! Vai! Aí, né? Salvador versus Cauê, Salvador começa 30 segundos Com o direito de ataque, de gentíssimo Contra aquela voz de geral, rapaziada, de novo, velho Eu quero a vibe Aí, rapaziada, que eu vou na batalha maldinha, tem que passar vibe Bagulho é tipo um pac, tá ligado? Vou passar vibe, eu perdi a vida Vem! 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 Manareste, tá na casa, certo? Morro do piolho, recanto verde do sol É nóis que tá, é mais ou menos assim, ó Então, demorou, camarada, tá ligado que você é muito fraco na batida Muito fácil pra mim te espancar duas vezes na mesma semana seguida Vou te explicar, esse cara é fraco Você tá ligado que eu já rimo na batida Eu te espancando várias vezes na semana Isso tá até me lembrando aquele tempo da antiga, né não? Porra! Muito fraco, não encaixa, ei! Vou te bater, sinceramente, Cauê Quanto mais o tempo passa, cê se rebaixa, true Vou ser muito fraco, mano Sinceramente, então pode pá Cê é igual sou, cê vai subir Só que aqui eu vou te ofuscar Sabe por quê? Vou te explicar Sinceramente, eu já faço o free Sua cruz é Berlim, Berlim ou Andrade Pensei que já não bastava carregar no rubi Ei, Andrade, ei, rapaziada Passa a vibe pro Cauê, rapaziada Passa a vibe pro Cauê, rapaziada Gata a vibe pro Cauê, rapaziada Nessa presidência Seguro o B.O. Seguro o B.O. Ei, segura o B.O. Ei, 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 ei Ok Seguro o B.O. Ei, segura o B.O. Ei, segura o B.O. Ei, 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 ei Ele falou que batia como no passado Sinceramente, isso é uma calamidade Falou, tô, olha no molho Nos antigos de bati, então comece a falar a verdade Tio, sem maldade Você tá ligado porque eu chego num freno improvisado Batido azul em uma semana, só que hoje a rabeira não tô solado Tio, Alex você ganhou, só que cê encaou Sabe por que você é um arrombado? Você só ganhou porque o Mike falou uma merda, cuzão E nós foi descartificado Ei, só que hoje tá diferente, cê tá ligado que cê é o iludido? Aqui na O.D. é não ter regra da Alex Então se prepara que cê tá fudido Tio, mano, sabe por que eu chego num freestyle e explico pra vocês? Então começa a treinar, porque você falou que eu mesmo que te ensinei Palmas, 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 palmas Primeiro ainda, calma Rapaziada, primeiro round na casa, muito pesado Eu quero muito, para o meu respeito, pras rimas de Salvador Ok, Cauê De novo, Salvador Cauê Tá parecido, mano, vamos pra Salvador Satisfação, certo, família, gratidão Mãos pra Cauê 1 a 0 Cauê, certo Termina, começa a molequezinha, cara da Lester E aí, na humildade mesmo Quem não levanta a mão, vai cagar de madrugada Vai perder o sono E vai perder o horário do trabalho Da escola, seja o que for, mano Vamos assim, vai Outro Outro Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mais alto, mais alto, faz a pose Olha o flash, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Ei, ei, é foda eu vim no free, e olhar pra esses MC Que quando acabar o argumento, quer vir falar do Antlet e da Ruby Tu tão bom te explicando, sabe por que fazendo free, eu to insano Realmente eu sou o Ruby evoluído com som, sou um dos seis na luva do Thanos Mano, cala a boca, cê tá de touca no free, agora tá ferrado Sinceramente Salvador, agora você sai sequelado Falou do meu som, eu falo do seu, sabe por que cê só pega no branco? O seu som, é evitar batida, por que você nunca roubou um banco? Mano, cê é maldade, sabe por que? Quando falou besteira, o que cê põe no seu som? É tudo mentira, o Ruby que eu fiz foi com rima verdadeira Aí eu falei, mas scale um出來 Não, eles estão lá Sim, é primeiro Acomprimento E aí, que que há? O que? É só você Mas e aí, que que há? Ele te atacou, você vai deixar Ele perguntou porque eu não roubo o banco Mas sinceramente eu não sou irmão metralha Eu vou te explicar, eu não roubo o banco Porque o banco é igualzinho uma batalha Eu vou explicar, cê disse que o Mike falou merda Mano, você tá ligado, eu tô daqui aqui, cê tá fudido Crime é igualzinho, quando chega a cobrança Você que falou merda, mas jogou pro seu amigo Por isso mesmo que eu não tô nessa Faço rap, você tá ligado Ô meu camarada, que eu trago conversa Eu falo de maldade, porque é isso que acontece Na comunidade, mas não confunda as coisas Eu sou um artista que roga os ladrão Mas mostra a realidade, entendeu? Mano, você tá brincando, camarada Eu já vou ser verdadeiro Ele falou que foi por causa da regra Que ele foi desclassificado no terceiro Mano, você tá tirando Você tá ligado que sua rima é muito cega Eu sou diferente, eu sou sujeito homem Eu nunca falo merda, eu nunca fiz de uma regra Porra, até porque, cê tá ligado Que a rima é repara Na leste é uma coisa, na aldeia ele muda Você é o tipo de MC que é duas cara Ô, safadinho, hein? Se matem, filhos! Quem vai começar aí? Quem começa? Você? Gira o calor pra cima e chega assim, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mais, 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 mais Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver O que vai escorrer? Ô, Cauê Vamos cair pra rima Nessa disciplina Você rimando mal Até me desanima Cê era muito bom Só que cê baixou o nível E hoje em dia A rima que cê faz é previsível Previsível Só que nós inflama Antigamente cê era bom Hoje em dia é hype e fama Tio, sem maldade É proceder Eu espero nada Na batalha de você Antigamente eu era bom Hoje em dia é hype e fama Mas eu sou o todo dia Pra ter a minha grana Vivo com a minha mãe Que será sempre minha dama E mesmo tendo fama Eu te espanco lá toda semana Lá toda semana Na moral Joguei um beijo na rima Aqui no instrumental Mata toda semana Aqui é sem desespero Você soca lá na leste Quando vale o dinheiro Aí cê tá mentindo É camarada Eu ganhei semana passada E que eu saiba Eu não levei nada Eu vou te explicar Eu uso o argumento Eu não faço por dinheiro Eu faço pelos momentos Fala pelos momentos Só que eu vou no free Sinceramente truta Eu não vou desistir Ganhei semana passada Fala de ser arrombado Perder roubado na primeira fase Foi pra final bem chutado Quer falar o que? Sinceramente eu sou fudido Se fosse pelo certo E na primeira cê também tinha perdido Sabe por que? Só uma chance Você não perdeu roubado Dá um salve no menor sorte Eu perdi roubado Explico pra vocês Você tá ficando puto Só porque eu desidei Sinceramente truta Aqui eu sou sagaz Bate no seu filho na leste Agora eu vim bater no pai Barulho pra essa batalha Com vocês família Por hora de rima Barulho para as rimas de Salvador Calê Calê Confere Salvador Próxima fase Meus manos Palmas pro Calê Aí galerinha Vamos aqui Se liga na Fim Rap é compromisso Hip Hop é foda É foda É foda É foda É foda É foda